E quem falou que eu te quero a renda Faz uma cota, eu sumi dessa vida Pensava que eu era feliz Só que foi tudo ilusão Magoou meu coração E eu fiquei bem triste aqui Agora tô de navão E quer vir atrás de mim Saiba que eu vou te comer E vou dar um pé de dente Na favela é só lazer E pra lá que eu vou partir Saiba que eu vou te comer E vou dar um pé de dente Na favela é só lazer É pra lá que eu vou partir Pique de copão na mão Na comunidade nós tá de pião Louco e doido, cas maluca Não deu valor e tão suta PV tá de robôzão Na favela chamando atenção Louco e doido, cas maluca Não deu valor e tão suta Pique de copão na mão Na comunidade nós tá de pião Louco e doido, cas maluca Não deu valor e tão suta Menorca de robôzão Na favela chamando atenção Carvala na garupa Não deu valor e tão suta Não deu valor e tão suta Não deu valor e tão suta Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E quem falou que eu te quero ainda Faz uma conta sumida sua vida Pensava que eu era feliz Mas foi tudo ilusão Magoou meu coração E eu fiquei bem triste aqui E agora tô de Natal E quer vir atrás de mim Saiba que eu vou te comer E vou dar pé de dente Na favela é só lazer É pra lá que eu vou partir Saiba que eu vou te comer E vou dar pé de dente Na favela é só lazer É pra lá que eu vou partir Pique de copão na mão Na comunidade nós tá de pião Louco e doido, cas maluca Não deu valor e tão suta Peve tá de robôzão Na favela chamando atenção Carvala na garupa Não deu valor e tão suta Pique de copão na mão Na comunidade nós tá de pião Louco e doido, cas maluca Não deu valor e tão suta Peve tá de robôzão Na favela chamando atenção Louco e doido, cas maluca Não deu valor e tão suta 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 Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vai dar certo Centro de modules Centro de modules Assim titled 8 Centro de modules uel lên اد